Uou, é esse belo amanhã, hoje não vai poder estragar nada no meu dia, eu vou dar uma voada aí, que caixas são essas? Hum, entregar, ah não, outra entrega, garrafa sério, eu odeio entrega, são chatas e quebram meu avião. Vamos fazer o que? Pegar a bagagem. Ai ai, tá muito pesado. Entrega especial, ah não, eu preciso pousar, não, eu tô legal, não tô não, não tô não, não. Entrega especial, eu tenho que entregar outra entrega. Que trecos são esses? Tudo bem. Depois eu busco o outro. Essa não. E agora? Eu vou ter que descer. E onde foi que aquela entrega se meteu? Eu vou ter que descer. Consegui. É só não. E agora? O que é que eu vou voar agora? Uou, uou. Entregas. Agora eu vou ter que entregar um montão de refrigerante. Bem que eu queria um golinho. Trega especial. Trega especial. Tô chegando. Tô chegando. Trega especial. Trega especial. Último refrigerante Eu é refrigerante Mais teimoso Peguei Onde é que tu tá? Onde é que tu tá? Isso não vai dar certo Entrega